Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma receitinha da vovó, gente. Essas receitinhas aqui são receitas antigas, receitas do tempo da vovó. Então nós vamos colocar 40 gramas de fermento aqui, ó. Você pode usar 40 gramas de fermento desse biológico fresco e pode também usar 10 gramas daquele seco, tá? Você pode usar. E nós vamos acrescentar aqui um leite já assim meio morninho, tá? Vou pôr duas xícaras e meia. Eu vou pôr. Então duas xícaras e meia de leite. Esse aqui, gente, é um pão doce mesmo, é um pão da vovó mesmo, tá? São praticamente três ingredientes que você vai usar, gente, pra esse pão. E agora nós vamos acrescentar um leite condensado. Nós vamos acrescentar nessa massa. Pensa numa delícia, gente. Maravilhosa. E agora nós vamos acrescentar farinha de trigo. Gente, nós vamos acrescentar. Até dar o pontinho pra gente poder abrir com a mão, tá? E agora nós vamos acrescentar. E agora nós vamos acrescentar. Então, meus amores, olha, esse é o ponto da massa, tá? Mas agora, gente, você vai trabalhar ela bastante, tá? Qualquer coisa, você passou um pouquinho de farinha ou passa um pouquinho de óleo na mão, que a massa não é muito dura. Porque quanto mais você trabalhar ela, ó, mais leve e fofinho vai ficar o seu pão. Aqui que tá o segredo, tá? Então, você vai bolear mesmo, ó, amassar mesmo. Então, meus amores, olha, como ficou essa massa maravilhosa. Tem que sovar mesmo, gente, sem dó mesmo, pra ela ficar bem leve assim, ó. E bem maleável, tá? Tchau. 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 E agora, ó, você vai fazendo assim, ó. Vai boleando toda, gente. A massa já, ó, você vê, ó, já tá tão fofinha que ela já tá, ó, crescendo, tá vendo? Tão fofinha que ela já tá. Então, meus amores, olha, tá tão prontinho. Você passa um pouquinho de óleo numa forma, coloca e você vai deixar crescer. Até dobrar de tamanho. Aí nós volta. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou nossos pão. Vou colocar ele pra assar agora, tá? 35 minutos, 40. Já fica pronto. Essa maravilha nossa aqui. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou nossos pães. Ficou. Deixei 40 minutinhos pra ele poder dourar bem. Agora, você vai pegar uma aguinha com açúcar, ó, e vai passar neles, ó. Faz uma caldinha de água pura mesmo, e açúcar, e passa no seu pó. Isso aqui vai deixar ele brilhoso, gente. E macio. Fica uma maravilha, gente, então. Então, três ingredientes, gente, ó. Pra você fazer o seu pão maravilhoso. Essa receitinha. Você vai amar esses pãozinhos. Tá? Então, meus amores, olha que delícia que ficou nossos pães. Ficou brilhoso, levinho e fofinho, olha. Tudo de bom isso aqui. Que ficou nossos pãozinhos. Olha. Solta facinho. Esses pão doce. Delicioso de hoje, tá? Então, essa é a nossa receitinha, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau.